Este vídeo é dedicado a 6K e a 6K São Paulo. Vamos lá! Vamos lá! Sozinho vaguei pelo mundo Faltava-me a direção Sucumbido e sem alento Era sem afeição Procurei ser feliz e não achei Mas um dia encontrei com Jesus Que ofegante carregava a cruz Em seus passos feliz Caminhei Hoje sou feliz Com Jesus ao meu lado Caminhando vou dizendo Meu Senhor Muito obrigado Perdido Andava em trevas Sem Deus Sem paz E sem luz O caminho O caminho Eu não sabia Neste mundo De horror Mas em Cristo Mas em Cristo Jesus O Senhor Encontrei O excelente O excelente guia E que Ele Ele é quem ao céu Ele é quem ao céu Me leva O seu sangue É quem me faz É quem me faz juro Oh! Eu sou feliz Com Jesus Com Jesus Ao meu lado Caminhando Vou dizendo Meu Senhor Muito obrigado Amém. É isso aí gente, esse foi o vídeo do canal de Jean do Rio de Janeiro.